Pai e filha, uma relação que vai além dos laços afetivos. Karine herdou do pai mais que os ensinamentos que normalmente são repassados a um filho. Ela é advogada e o pai que exerce a mesma profissão foi seu espelho. Desde o início eu sempre admirei muito o lado do papai como advogado e também como político. Então foram dois lados que eu me interessava bastante. Mas eu sempre optei pela advocacia, porque eu sempre achei muito bonito quando ele ia fazer as defesas orais e tudo. Tanto que hoje em dia eu me identifiquei muito com ele nesse ponto. A questão de conversar com magistrados, a questão de fazer defesas orais. Eu gosto muito mais disso do que ficar no escritório. Então foi uma questão mesmo de admiração por ele. Celso Barros baixarelou-se em 1953 pela Faculdade de Direito do Piauí, exercendo a profissão de advogado. Desde então, dedicou-se a cumprir sua missão. Por sinal, bem feita, pois os quatro filhos resolveram ser advogados. Ao falar da filha Karine, ele não deixa de reconhecer o talento da profissional. Ela se desenvolveu na faculdade de uma forma, que eu reputo, brilhante. Muito cuidadosa nos estudos. Passou muito facilmente pelo exame de ordem, o que mostra que ela pode ter um futuro muito brilhante como advogada. O dia a dia com ela no escritório é uma repetição daquele dia a dia que existia no lar. Ela sempre foi muito atenciosa em relação a mim, embora muitas vezes eu critique determinadas posições dela. Mas isso é uma forma de eu incentivá-la e estimulá-la para ser uma boa advogada e até mesmo uma brilhante jurista. Ao longo da vida, Celso Barros obteve vários cargos. Entre eles, professor da Universidade Federal do Piauí, procurador federal do INSS, presidente da UAB Piauí, político, um verdadeiro intelectual. Pai e filha trabalham juntos e garantem que essa proximidade só fortalece os laços afetivos e profissionais. A gente acorda de manhã, toma café juntos, muitas vezes ele vem comigo e a gente passa a manhã juntos aqui no escritório. Eu fico na minha sala, ele fica na dele. Então assim, você fica muito próximo de uma pessoa que você ama e que você admira. E cada dia que passa a gente aprende mais. Mesmo o papai com essa idade que tem hoje, cada dia que passa ele é uma criatura nova que tem uma nova ideia a passar. Então pra mim a palavra é isso, é gratificante demais. O lado positivo é a confiança. A gente deve ter uma absoluta confiança no outro. Porque essa confiança nem sempre ocorre em relação a outras pessoas que não pertencem à mesma família e a mesma aproximação. Então ela é uma pessoa em que eu confio muito e consequentemente uma forma de êxito na profissão. Numa homenagem ao pai, Karine usa as palavras para agradecer. Eu acho que o que eu posso falar pra ele é agradecê-lo, entendeu? Dizer pra ele que muito obrigada por tudo que ele fez e faz por mim. Por todo o ensinamento que eu tive com ele e continuar a ter. Espero que eu possa ter por mais longos anos. Tchau.